Fala pessoal, beleza? Como vocês estão, mano? Seguinte, lembra de vocês mais um vídeo seguinte, mano. O vídeo de hoje a gente tá gravando aqui no aniversário da Maria Eduarda, mano. Sim, aniversário de 15 anos da Maria Eduarda, festão que vai ter hoje. E vocês vão confiar comigo tudo que vai acontecer, fechou? Tamo junto. Aqui meus amigos, o Rafa, o Brian, o Inácio, o Bruno, o Luciano, o Henry tá ali, o Victor, o Pena, o Mano, o Pachá tá aqui do lado. Enfim, mano, é isso, bora que bora então, bora gravar esse vídeo, vai ficar muito louco. Deixa o like no canal, tamo junto, ativa a paixão pra todos. E é nóis, mano, tamo junto, bora pro vídeo, é nóis. Aí pessoal, pegamos aqui pra poder comer, mano, se liga, tá todo mundo comendo aqui, ó. Dá um salve aí, galera. Mas é isso, mano, tamo junto, bora que bora comer aqui então, daqui a pouco eu mostro um pouco pra vocês vulgar aí. Mano, mas tá incrível, tá incrível. Tamo junto. Rapaziada, se liga só, a gente tá aqui, o pessoal tá aqui, vou até gravar só de leve, se liga. Os meninos brincando aqui, as meninas tão ali na frente tirando foto. Daqui a pouco a marido Ada vai entrar e eu vou gravar pra vocês, tamo junto. Marido Ada! Marido Ada! Marisita! 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 O que é isso? 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 O que é isso?